Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Giro e agora são 5 horas e 11 minutos. Confira mais destaques desta segunda-feira, dia 10 de junho. Não gosta de receber ligações e mensagens de propaganda no celular ou telefone fixo? E quem gosta, né? Saiba que é seu direito escolher se quer ou não ter o serviço. A lei está em vigor no estado de Minas Gerais desde 1º de junho. Empresas que não respeitarem a escolha do cliente vão ser multadas. Para bloquear o telemarketing, a pessoa deve se cadastrar na página do Ministério Público e a empresa também deve consultar os números que não autorizam o serviço. As tropas do Exército Brasileiro, que vão auxiliar na segurança durante a realização da Copa do Mundo em BH, se apresentaram no 12º Batalhão de Infantaria no Barro Preto. O comandante da 4ª Região Militar, Coronel de Divisão, Mário Lúcio Alves de Araújo, traz mais informações. Estratégicas. Caso haja insuficiência, independência ou qualquer impossibilidade das estruturas da Polícia Militar ou das estruturas estaduais se apresentarem diante de uma ameaça, nesse caso, o governador do Estado de Minas Gerais deve solicitar a presença do Exército e, diante da autorização da Presidente da República, o Exército vai atuar de forma pontual, caso a caso. Então, quando o senhor coloca a manifestação, praticamente essa possibilidade será bem cuidada pela Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais, o subsecretário pode falar melhor, ela está concentrando 12 mil homens na cidade de Belo Horizonte e nós acreditamos que é um efetivo suficiente para prover a segurança necessária para a realização do evento. Nós vamos estar concentrados na prática, nos hotéis, à frente dos hotéis, no centro de treinamento, nas rotas protocolares. Nós vamos estar nessas áreas de forma integrada com a Polícia Militar, aumentando a sensação de segurança. Esse é o propósito. Brasil! Em comemoração ao bicentenário da morte de Aleijadinho, o profeta Daniel foi escolhido para ser o símbolo das comemorações. A escolha foi feita por votação na internet. A estátua do profeta fica no Santuário do Senhor, Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas. A imagem da obra barroca vai ser impressa em uma das faces da medalha comemorativa, que será entregue nas comemorações. 2014 marca os 200 anos da morte do artista Aleijadinho e o ano do barroco no Brasil. Para quem quiser ver um pouco do patrimônio de Minas Gerais, o Museu Mineiro, localizado na Avenida João Pinheiro, expõe mais de 100 obras recuperadas pelo Estado. A exposição vai até dia 20 de junho e a entrada é gratuita. Essa edição do Giro fica por aqui. Fique ligado na nossa programação e para a Copa do Mundo, que entra no ar de 12 de junho. Siga a PUC TV pelas redes sociais e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho